Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e eu tô trazendo mais um vídeo pra você. Isso mesmo, não é montagem. Realmente, essa cabelinha, ela existe. Ela é conhecida como Heros, da raça Borzói. Ela tem apenas dois anos de idade, entendeu? E um nariz de chamar muita atenção, né? Aonde ela passa, né? Essa cabelinha, ela é conhecida, chamada como Madame Heros, a rainha dos bisbilhoteiros. Ela tem mais de 170 mil seguidores, isso, no Instagram dela, que é erizzoi. Então, assim, o sucinho dela mede quase 30 centímetros. Sensacional, né? Segue aí as fotos da Heros. E aí E aí E aí